A aventura de hoje é uma caminhada parte por ferrovia, parte por estrada Estou saindo de Montenegro e vou até o Cristo Protetor em Encantado Serão 83 km mais ou menos de caminhada Vou levar 3 dias e meio A meta é caminhar em torno de 25 a 30 km por dia E no último dia vai sobrar uns 5 a 6 km para subir o morro até o Cristo Protetor Não é uma romaria, mas é um ato de fé E principalmente será um treinamento para uma trilha muito semelhante a esta Num lugar remoto Aqui como está próximo da minha residência, eu tenho como buscar auxílio Aqui tem comunidade muito próxima a ferrovia para pedir ajuda se precisar Mas não vai precisar, né? Se Deus quiser Vamos então, partiu mais uma trilha com Ricardo Mazin Remando e trilhando novas histórias Amém! Chegamos aí então aos trilhos do trem, mas não é agora que nós vamos acessar a ferrovia. Aqui atrás é a antiga estação ferroviária Montenegro. E assim como muitas coisas pertencentes às antigas ferrovias, hoje estão viradas em nada. Essa aqui é só escombros e a parte aproveitável ali foi ocupada por moradores, virou residência. Mas a ferrovia está em pleno funcionamento ainda. Aqui tem um trem sendo carregado com brita. Aqui já é o local onde eu vou acessar a ferrovia, porque a rua lateral começa a se distanciar um pouco dos trilhos do trem. Daqui para frente serão longos quilômetros pela ferrovia. Já são passados 35 minutos de caminhada e agora estou passando aqui embaixo da rodovia. Tem uma estrada de trânsito intenso aqui em cima. Hoje eu vou até Paverama. A meta de hoje são 28 quilômetros. Lá o resgate vai me pegar em torno de 18 horas. Se eu chegar antes, vou chamá-lo. E essa caminhada, começando por Montenegro, eu vou passar por Bruxir, ou Bruxier, por Paverama, Teutônia, Colinas, Roca Salles e de Roca vou para Encantado, onde eu vou chegar no Cristo Protetor. É uma ferrovia que está em funcionamento, aqui passam trens de carga. Então tem que estar atento ao barulho do trem. Tem que estar atento aos possíveis animais peçonhentos que pode ter aqui nesse caminho. Afinal de contas, estou no meio do mato. Entre plantações e tudo mais. Lá vem ele, buzinando de longe do trem. Então, vamos lá. Olha aí que legal É vagão que não para mais a batata Vamos lá Vamos lá Já são 4 horas aqui na trilha Então vou dar uma paradinha, vou almoçar Agora é meio-dia e 20 Então vamos fazer um ranguinho, forrar a barriga Acredito que já tenha passado da metade do caminho E para o almoço, que moço Sanduíche Mais bananas E um suquinho de laranja Um suquinho de laranja E um suquinho de laranja Provavelmente aqui já foi uma estação ferroviária Nas antigas Mais uma aí, em ruínas E aí E aí E aí E aí E aí Passou agora Uma locomotiva de manutenção da Rumo Música 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 Aqui é o trecho, o muro das Samambaias Olha aí, que bonito Música 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 Esse é o ponto onde eu saio da ferrovia Vou descer, pegar a estrada de chão E aí vou seguir por essa estrada Até uma escola Onde vai ser o meu ponto de resgate Música Então falta um pouquinho para terminar a caminhada de hoje Vamos lá A missão é descer sem cair Vamos ver se vai rolar Música 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 E aqui conclui-se então o primeiro dia de caminhada, estou aguardando o meu resgate E amanhã eu volto a esse mesmo ponto para dar continuidade ao nosso percurso Então é isso por hoje, até amanhã! Chegou o resgate, partiu casa? Quase que não cheguei E amanhã eu vou te mostrar O que é isso? Que saco isso, essa hora da manhã tem que estar fugindo de cachorro Bom, subi de novo aqui na ferrovia E agora vou seguir Até a estrada da Rota do Sol Em torno de 21 a 22 km Passando aqui por Paverama E a próxima cidade será Teotônia Acredite, pela ferrovia É muito mais seguro Essa zona rural tem muito cachorro Olha aqui Vem aqui em cima atrás de mim Sai cachorro Cachorro Teve que descer correndo Esse safado Então tá, vamos lá para mais um dia de caminhada Com o Ricardo Mazin Na trilha Então no primeiro túnel desse trajeto Talvez o único Eu ainda não sei Mas olhando aqui Deve ter uns 150 metros Ele é curtinho Mas já é legal passar por um túnelzinho Vamos lá então Até do outro lado Uh, chegamos Antes que me perguntem Sim, dá medo Ainda mais que eu tô sozinho E não trouxe lanterna E não trouxe lanterna Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Tchau. Passando em cima do arroio, mas não dá pra ficar muito ali, tem muita abelha, bem provável que haja uma colmeia naquela ponte. Olha aqui onde eu cheguei, estação ferroviária de Paverama. Como será que está essa estação? Mais um lugar abandonado, das antigas ferrovias. A ferrovia ainda funciona, mas a estação... ... O lugar aqui é até assombroso, não é muito agradável ficar aqui dentro. O lugar aqui é até assombroso. O lugar aqui é até assombroso. Aqui acima tem um viaduto que dá acesso ao centro. E a ferrovia aqui é bem bonita. O lugar aqui é até assombroso. O lugar aqui é até assombroso. O lugar aqui é até assombroso. Marimbo-ondas. Muitos 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 marimbo-ondas. Ae, fim do trajeto! Cheguei a rodovia, estrada da rota do sol, está aqui o meu resgate Vamos, meu! E aí, broxô? Tudo bem? Tudo bem Por hoje é isso, 23 km concluídos Até amanhã! Oi, pessoal! Estamos aqui de volta à trilha No terceiro dia de caminhada E hoje, um tempo chuvoso, bem nublado A meta é caminhar em torno de 20 km e chegar até Roca Salles Então, é uma estradinha de chão aqui, bem curta E logo em seguida, eu vou acessar os trilhos Vamos lá então, para mais um dia de caminhada Com Ricardo Mazin, na trilha! Já estamos aí nos trilhos Enfrentando mais um dia de caminhada, dessa vez com chuva A caminhada de hoje, ela vai ser um pouco mais curta A meta aí é chegar nos 20 km até o centro de Roca Salles E amanhã, eu faço a conclusão Indo até o Cristo Protetor Eu saí de Teutônia, estou agora em Colinas E aqui ao lado tem uma ferrovia desativada Essa aqui, ó Esta é a antiga ferrovia de Estrela E asecondo, eu vou entrar em Colinas Surzyka O que é isso? O segundo túnel deste trajeto, esse é bem curtinho, o final dele já está logo ali à frente, não chega nem a ficar escuro. E aí, travessia realizada! E aqui, passando o centrinho de colinas, eu pego a estrada em direção ao Rocasales. Assim eu consigo ganhar um pouco de rendimento na minha caminhada, já que eu vou pela calçada. Olha aí, que maravilha! A CIDADE NO BRASIL De volta aos trilhos! A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma leve impressão de que essa placa está virada. Deveria ser pra rua. A CIDADE NO BRASIL E assim vamos deixando a Via Férrea e o resto do caminho de hoje é pela estrada. A CIDADE NO BRASIL E é aqui no trevo de Rocasales que concluímos a caminhada de hoje. Foram 24 km pela ferrovia e parte pela estrada. E agora só nos resta amanhã para chegar ao Cristo Protetor. Por hoje é só então! Até mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ter uma subida meio forte, que é a subida do Morro do Cristo. Mas vamos lá! Estamos aí firme e forte e pronto para concluir esta grande aventura. Vamos lá então? Com vocês, Ricardo Mazin na trilha! A CIDADE NO BRASIL RADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Potraí A CIDADE NO BRASIL Essa aí é a Lagoa Garibaldi, falta pouco para chegar no Cristo Protetor. Eu encontrei aqui na Lagoa Garibaldi, o Frank e a Ana. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aqui então eu vou encerrando a minha caminhada desde Montenegro, missão cumprida, satisfeito, feliz, firme e forte e só gratidão a Deus por permitir chegar até aqui, a minha esposa que deu todo o incentivo e a todo o pessoal que por nós aí torceu para que desse tudo certo. É isso aí então, até a próxima! Remasso! Não, 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 não. Obrigada militar, duas mil pessoas se reuniram ao redor do Cristo Protetor no fim da procissão. O trajeto que os fiéis percorreram desde o centro da cidade até o monumento tem nove quilômetros, mas teve gente que andou muito mais que isso para agradecer e celebrar a data. O Ricardo caminhou 90 quilômetros de Montenegro até Encantado, um esforço para reforçar a fé. É uma realização, né, fazer um treino tão longo assim e se unir com tanta gente assim, com tanta fé, todo mundo com o mesmo propósito assim de fazer algo tão maravilhoso, né, que é participar da sexta-feira santa, né. A emoção e a gratidão contagiaram os participantes.